Malucira, o recandidato Francisco Guterres Luolo continua na campanha política e o município de Viqueque. Durante a campanha, o candidato promete ser veta o orçamento geral, Nebella beneficia o setor de educação no Timor-Leste. O candidato ao número sorteio é comprometido. Para engenharia a transferência do povo, se usa a competência, se afistar a união, ou de convencer o governo, Nebella desenvolve o setor vital, se ira e lara. A promessa Luolo apresenta durante a campanha o tipo diálogo e a campo futebol de Viqueque Vila, sexta-feira. Luolo até tem se usa a competência de influência do governo, atual o orçamento, a quantidade de votos no setor de educação. Também Luolo argumenta que o estudante, o professor, se dá o acesso à educação adequado. Além do candidato Luolo, Nebella retina o apoio do partido PLP, junto com os verdes, na força política selo promete, se usa a competência, se afistar a união, ou de promulgar o orçamento geral ao estado, ou de desenvolver infraestrutura básica, agricultura no setor vital, se ira selo. O governo tem que ir para o governo, para o governo, para o orçamento. O governo tem que ir para o governo, 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 para o E está com o compromisso com o Estado de Máquina e a vitória para o candidato. E o Estado de Máquina e o Estado de Máquina, o Serviço Máquina, o Partido Político, Conjuntura, Plataforma, oitavo governo constitucional. E o Parlamento Nacional, a maioria, não é modalidade primeiro, não é o candidato, não é o sucesso. Apoiamos o Itania Maluxira, a partir dos verdes, nos selosceluotá. Significa que Itania posição, Itania certeza, parabéns, lor e sucesso, vai ter candidato presidente da República, mas período 2022-2027. O sucesso. Antes, né, candidato Francisco Guterres Lualo, promete, ato, dignifica a Constituição, apoia o salário 13º do, Bolares atos rua, bacada uma Cain. Entretanto, o candidato Francisco Guterres Lolo, no dar candidato a votos maioria e município, o total votos a multa por cento at nulo resenito, virgula hitunulo resen rua, equivale a votos rihun rua nulo atosia nem nulo resen rua. O CSE Vikeque, Marcos ECO, Lucas da Costa, ba programa Itania Presidente.